Música Tá muito boeta Nenê Música Cuidado com a onça, tá do seu lado aí Olá, coleguinha Você me bateu Muito bem com vocês Hoje eu estou aqui Para fazer atividades Você me trollou, né? Ai, meus olhos Meus olhos A sua banha está nadando Olá, minha banha foi nadando Olá, coleguinha Dica no meu canal No canal também E deixa seu like Deixa seu sacinho Deixa seu sacinho Minha unha Ficou borrada Ficou borrada? Não acredito Exercina De fita na minha unha Exercina Fita na minha boca E等等 Ficou borrada Ficou borrada Inscreva-se Certo Hoje somos acima ама Me desinter Tá bom, já. Tá bom e não é tudo, né? É, não é tudo, né? Tá gostoso? Não, tá gostoso. Quero ficar no rosa. No rosa? Então vamos lá, quer ficar no rosa. Não olha! Não olha, não olha. Ai, é chá! É chá sem açúcar ou com açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar? O meu tava com líquido na boca, tentando descobrir o que era. Falei, será que o meu que é ruim? Aí eu vi a cara da Anitta ali. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu. Deixa eu ver o seu. Deixa eu experimentar. Vem não, experimentar. Experimenta. Quero ver se você descobre, hein? Se ela descobrir, ela ganha o prêmio. Se não, não. Nem. Não gostou? Não. Rui. É ruim? Mas você sabe o que é? Vou ver o seu. Sabe ou não sabe? Eu sei. É um iogurte isso daqui. Certo? Acertei? Um. Ah, quatro. Quatro a um. Pelo menos eu não vou de zero. Mas ela acertou o dela, que era chá também. Ela acertou o chá. Faz aí. Dá um orão. Empatou? Quê? Tá bom já. Vem cá, vem cá, vem cá. Quer escorregar? Quer escorregar? Não, não. Quer escorregar? Esse zizinho? É chá. Nossa, bem pertinho a câmera. Era uma lou. Gente, caiu no meio do pepino. Pera, vou pegar para você a sua lou. Olha o que aconteceu com a sua lou! E agora? Vamos tirar uma foto primeiro? Tira uma foto nossa, mamãe? Depois a gente... Ah, tá. Ah, caiu minha torta! Vamos fazer um tchim-tchim pros coleguinhas? Tchim-tchim, coleguinhas! Ah, Mitter tá escorregando! A Mitter vai ficar escorregando! Um abraço, pessoal! Deixa seu joinha, deixa seu like, e se inscreve no canal aqui pra gente entender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo e a gente vai fazer mais vídeos assim pra vocês, tá bom? E agora a gente vai continuar escorregando! Tchau, tchau! Ai, eu vou te pegar! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Amém.